Você é uma grande guerreira e toda a sua equipe do Edilson Duarte. Me emociona a presença de vocês aqui. Eu não posso deixar de agradecer, porque vocês, crianças, são exatamente o motivo principal que é a necessidade da esperança de um futuro melhor para a gente estar realizando um fórum de segurança pública. Meus parabéns e parabéns a essa diretora e a essas diretoras de Cabo Frio que fazem essa diferença. Obrigada. Neste momento, eu convido uma pessoa que vai entregar um presente para o presidente da CIR, a juíza Cardinol. Convido o senhor Marco Antônio da Pega, por gentileza, a um livro que tem o título de 100 anos da Associação Comercial e Industrial de Macaré. Por gentileza, senhora Patrícia, presidente da CIR. Francisco na Pega, por gentileza, presidente da Associação. Marcelo? Daniel, por gentileza, ex-presidente da Fazer Emprega desse livro, repito o título de 100 anos da ASSIM, Associação Comercial e Industrial de Macaré. Aplausos 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 Aproveita esse momento Porque também vai ganhar uma caixa de doces O nosso querido Roberto Mota Que se faça presente aqui E será o palestrante também Desse evento Para também adoçar a vida Porque ele também é um palestrante Especializado em segurança pública E também um dos responsáveis Na organização do evento Juntamente comigo e a nossa equipe Então agradecer a você Por essa luta diária Porque cada palestra que você dá Em todo o estado do Rio de Janeiro Em todo o Brasil Isso também faz com que você represente Como assessor especial do governador Em vários momentos E aqui eu sou muito grata Porque é através desse conhecimento Que a gente tem essas presenças aqui Tão significativas Que cada um de vocês que está aqui É muito, mas muito especial Tá bom? Muito obrigada 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 Obrigada